A mãe dela fica bolada quando ela saca as amigas Porque quando tá a chapa dela sabe o instinto da fé Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado pirata A Priscila se solta mostrando seu lado pirata A mãe dela fica bolada quando ela saca as amigas Porque quando tá a chapa dela sabe o instinto da fé Todo dia, toda hora, todo mês, toda semana A Priscila se solta mostrando seu lado pirata A Priscila se solta mostrando seu lado pirata ar, todo mês, toda hora, todo mês A Robi18 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL